O projeto cultural da ciranda, então a Cláudia fez toda uma exposição e falou que estava concorrendo a esse prêmio do programa Douratinho e aí nós depois fomos convocados a apoiar e votar lá no projeto da ciranda e acabou que... conta já? Então vou contar, foi assim, a Maria José, acho que a maioria conhece, trabalhou muito tempo com o Catavento aqui na comunidade e a filha, como a Maria José saiu, a filha quis presentear, fazer alguma coisa para a mãe, a mãe adora esse lugar então ela escreveu, brincando com a mãe, acabou escrevendo um projeto no programa do Ratinho que estava doando um atupique de 12.800 e poucos cartas, e-mails, projetos que foram enviados, a gente foi escolhido entre os três e a gente foi para lá na semana passada, no entanto o projeto não funcionou semana passada a gente foi na terça de tarde e voltamos na sexta-feira pela manhã e a gente foi concorrer, aí a gente começou a disparar e-mail para todo mundo pedindo para votar, que era pela internet, a votação e os outros projetos também eram maravilhosos, a gente tem que abraçar porque todos precisavam chegamos lá, acabamos ficando em terceiro só que a gente teve uma surpresa, porque como é 30 anos do SBT, ele acabou presenteando os três projetos o primeiro lugar foi o pessoal da Bahia, que mexia com o socorro, né? porque lá não tem UTI móvel, não tem ambulância, eles faziam o socorro das pessoas de moto e quando era uma pessoa que eles não conseguiam fazer o remanejamento, eles chamavam o carro da funerária para pegar a pessoa e para levar para uma cidade mais próxima então eles ganharam uma UTI móvel em primeiro lugar em segundo lugar ficou o pessoal de Santa Catarina, que tem um time de bocha e eles são deficientes físico, né? uma deficiência, uns não andam assim, e eles ficaram em segundo lugar ganhando e a gente ficou em terceiro, mas também ganhamos mas a gente já ficou super feliz, porque eu falei para a Maria, quando colocaram o Bahia em primeiro lugar a gente ficou super contente, porque viu que o nosso projeto foi reconhecido e a gente, que nem ela falou, a gente precisa de parceria para dar continuidade no projeto, né? a Sanepara, o pessoal do colégio, então a gente é uma equipe, não só a Ciranda mas a gente conta com todos, todos aqui e para nós a gente foi vitorioso só de chegar a hora que a gente chegou e a gente ganhou o carro então, a outra coisa, a gente vai fazer, eles vão trazer o carro e o carro não é para a associação de moradores o carro veio para a instituição, que é a Ciranda porque a gente não atende só aqui a gente atende Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul, Paranaguá então, esse carro vai atender as crianças aqui mas também vai estar atendendo outros projetos bom dia, pode chegar bom dia, esse projeto esse projeto, essa o PIC vai estar atendendo várias, várias crianças bom dia, nossa obrigada a gente tem uma dificuldade, porque a gente recebe doação e brinquedos, como agora a doação que a gente recebeu de brinquedos foi uma doação muito grande depois eu quero conversar também com o pessoal da Pastoral porque eu recebi bastante doação de brinquedos de repente a gente pode estar fazendo um levantamento de idades das crianças de repente a gente pode estar doando um pouco dos brinquedos que a gente recebeu para a Pastoral da Criança também ótimo o que você ganhou, então, é uma Tauê é uma Tauê, é uma Tauê dá para sete oito lugares você não podia colocar o telefone mas, para nós, foi bom como eu falei, a gente recebeu a doação dos brinquedos eu não tinha como buscar e aí, o que eu fiz? eu tenho um Uno eu pertei o carro duro e dei quatro viagens para buscar os brinquedos então, para nós, esse veículo vai ser maravilhoso para estar fazendo esse tipo de trabalho que bom então, parabéns tem alguma peça que o Cascais pode colocar no blog? algum arquivo? a gente tem a filmagem que foi feita aqui no dia do projeto que eles vieram a SPTV filmou o nosso trabalho na Associação de Moradores com algumas crianças e alguns voluntários que estavam no momento e a gente fez um trabalho de reciclagem com as crianças fazendo brinquedo então, isso apareceu na filmagem e você tem esse arquivo? eu tenho vocês colocaram esse em blog? não, a gente não porque o Catavento não tem um blog então, manda para mim outra coisa que foi bem legal com essa questão dos brinquedos eu conheci um rapaz e ele monta site ele monta blog e a gente tem uma dificuldade na ciranda você pode me mandar um DVD ou eu vou lá e faço com vocês o blog o blog para vocês para nós é bom porque os outros projetos como eles são dia de comunicação todos eles têm e eu queria muito assim montar é um negócio complicado leva uns 5 minutos e é de graça então, o Cascais vai ajudar você para a gente montar um do Catavento que bom mas então, nós ficamos muito contentes com vocês seria importante o dia que eles virão fazer a entrega aqui não, vamos fazer que você comunicasse a nossa vou comunicar vou comunicar a todos da comunidade porque eu acho sim que o trabalho não é só da associação de moradores não é só meu eu acho que é de toda a comunidade não é só a gente que vai estar sendo beneficiado a comunidade em si você sabe a grande vantagem do blog é que ele não tem fronteira então, se você faz um blog de repente alguém lá na China por um acidente qualquer ver o trabalho de vocês pode interagir pode ajudar e viram quando você quer mandar uma informação do seu trabalho em vez de mandar um texto gigantesco você só manda o endereço do blog olha, está aqui filme, fotografia texto, desenho e a gente foi numa visita aqui no Catavento que a gente diz na Ciranda é uma estagiária da Áustria então, a gente conseguiu bastante fotos da Áustria também parabéns então Cláudio